Vamos lá, twitter.com, barra de Guinho Coruja. De Guinho, oi Di, o Corvo continua ameaçando minha gravidez. Eu me mandando WhatsApp, falando que vai me espancar. Estava aqui na frente do prédio e ele tá me xingando, né? Do cabo 70, né? Que tá grávido aí. Do Corvo maluco, tá certo. Pedro, liga pra ele aí, liga pra ele. Fala pra mim, por favor. Quando tiver tocando, você me avisa, tá? Beleza? Tá tocando? Quando tocar, você me avisa. Vamos lá. É, não vai atender. Tem medo. É aí, tá vendo? Vagabundo mesmo. Fala. Você não vai assumir seu filho, não? Ordinário. Você tem filho. Assume seu filho, ordinário. Que filho, rapaz? Eu não tenho filho, não, pô. O cabo 70, ele tá grávido. Tá grávido de você, porque eu com filho não tenho, não, rapaz. Tá, você me respeita, rapaz. Eu vou pedir o Zé Daniel, você vai ver. É seu cachorro. Cachorro é você, seu animal. Eu tenho vergonha. Você me respeita, rapaz. Tá. Fala agora. Falar o quê? O que você quer que eu fale, rapaz? Já falei, isso é tudo. Fala agora. Fala desse Brasil que você não presta. Pô, mas tá frio, velho. E daí? Não te perguntei nada. Ó, cê sabe que eu vou aí na Vande, hein, filho, ó. Cê vai vir aqui? Pode vir, cara. Não tem problema. Ó, eu quero ver quem que vai me impedir de entrar aí. Olha aí, meu Deus. Meu Deus, olha esse super-herói aqui. Eu quero que me cobrem. Eu quero que me cobrem. Olha. Pra ver se eu não vou aí. Eu quero que me comam. Ai, que bichona. Ó lá, vai desligar, ó. Alô. Fala. Não vai desligar, não? Não, não. Então fica aí. Então fica aí. Fica aí que você é tipo meu vaso, tá? Cê vai ser meu vaso hoje, tá bom? Aguenta aí. Olha aqui, Ediguinho. Toca Geto, Durval, Te Amo, Piranha, o Márcio Pauli, o Michel Alves, né? Volta, poeta, ídolo. Ediguinho, esse canalha realmente abusou de mim. O Cabo 70, né? Falando aqui. Obrigado. Fala um pouco dessa história aí. Sério mesmo, cara. Que história? Não tem história. Cê é tonto, rapaz? Não tem história. Vai lá, conta pra nós. Era uma vez, em 1953, ou 54, eu não lembro agora, rapaz. Tava até chovendo na época. Aí, o que que aconteceu? No mês de agosto, que é mês do cachorro louco, cê já tomou a sua vacina, né? Não. Responde, pô. Cê tá dormindo, cara? Acorda? Não tô aí. Vai com esse tipo de graça, eu vou desligar. Aê, tá vendo? A gente pega um covarde, com calça curta. De quem apareceu aqui no Face, lembrança do seu casamento. Cara, olha o cara igualzinho o Shrek. Isso é real, mano? É tipo um casamento, a festa, a fantasia, né? O John Gault, legal que se reposta tudo. Ele colocou aqui T também, né? Eita, nois. Alô, Band Coruja. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Jaine, de Santa Catarina. Jaine, tudo bem? Tudo certo. Tu tranquilo? Tá em casa? Tô, acabei de chegar. É, cê tava onde? Tava comendo, porque... Ah, cê tava comendo? Tava na rua, comendo. Ah, mas cê comeu o quê, hein? Eu comi um lanche, né, de mim? Ah, um lanche. Era muito grande esse lanche? É, era razoável. Ah, razoável. Lanche do quê, hein? É lanche de comida, né? Eu sei, mas do quê? Hambúrguer? Hambúrguer? Ah, hambúrguer. É, mas é aqueles... Tem cara que fala, olha... Hambúrguer, se estuda os hambúrguer, aqueles de indústria, né? Não é o cara nem... Era artesanal? Ou era industrializado? Artesanal, né? Artesanal, tá? É um hambúrguer grosso. Pão e a salada, olha lá. É um hambúrguer grosso? Gruxo. É, cê prefere o grosso ou o fino? Eu prefiro o grosso. Ah, o grosso. Ah, o grosso. Então tá bom. É, tem que fazer duas vezes o lanche, então prefiro o grosso. Ah, o grosso, sem dúvida. E você está em casa sozinha? Eu moro sozinha, eu e minha cachorra. Ah, cê mora sozinha. Quantos anos cê tem? Eu tenho 23. 23? Claro, uma boneca ainda. É uma boneca, né? Uma boneca. E você tá deitada? Agora eu tô deitada. É, e você dorme como? De camisola? Eu durmo de camisola aqui. Ah, só... Meio três anos dormindo de camisola. Ah, tá. É uma tradição, né? É, aqui na minha cidade é uma tradição. É, eu também durmo assim. Tá bom. Tradição. É, minha mãe, cê é igual do Leôncio do pica-pau, sabe? Tá bom, né? Uhum, 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 uhum. A Leôncio do pica-pau também dorme como uma espécie de camisola, né? É, uma... aquelas roupas de hospital, sabe? Não, aquelas lá, não. Ah, entendi. Cê passa... tá frio aí, como tá exando a Catarina? Aqui tá frio, Dizinho. Tá muito frio? Sim, tá acabando o ano e tá frio. Acho que não vai ter verão pra cá esse ano, não. É, e por que que você não tem um companheiro? Cê já foi casado? Cê parou? Eu namorei cinco anos, Dizinho. Ah, você namorou... Os homens, de hoje em dia, não prestam. Ah, os homens não prestam? Não, não prestam. Ah, você namorou cinco anos? Cinco anos. Mas você foi traída ou não? Não, ele tinha muito ciúme, porque aí eu estagiava à noite e ele desconfiava. Ah, tá... Então, acabou que preferi viver minha liberdade e deixar ele com ciúme bobo. Ah, entendi. Mas você estagiava com o quê? Eu estagio ainda em enfermagem. Ah, enfermagem, tá certo. Então, o cara tava enchendo muito de saco e até hoje ele te mandou, vamos voltar aí, meu, vou melhorar. Não, eu troquei de número, a gente se vê ainda, mas não rola mais nada. É, não rola mais nada? Ah, entendi, dá certo. Ah, o Pedro é assim também, né, Pedro, né? Saiu do relacionamento, né, já... Ah, nunca mais, né, Digno? Eu mandei no Insta pra ele, já que dica que ele não mandou nem uma merda. Ele não mandou nada? Nada, nada, nada. Eu não sei que... Ah, dá certo, dá. Eu sou tímido, minha querida, fico muito envergonhado, viu? Ah, você... E como eles estão sendo? E desde quando você mora sozinha? Faz dois anos. Há dois anos? Dois anos. Você chegou na sua casa pros seus pais e falou, ó, tô vazando, não aguento mais vocês. Não, na verdade eu era muito preso em casa e a forma que eu achei de sair foi casando com esse cara. Nesse fodinho, ó, fiquei foda. Daí eu preferi morar sozinha do que voltar pra casinha só. Ah, entendi. A forma que você conseguiu se livrar dos véio foi, não, tô casando, tchau. Eu acredito, é horrível. É, você tinha tudo na mão, tudo tranquilo, né? Agora tem que ficar indo de madrugada comer lanche aí, dei lanche e engorda, viu? Por aí. Não, mas eu tô com 50 quilos, tá bom. É, mas tem um Uber aqui que começou com 50 quilos, hoje ele tá com 230. É, o amor de Deus, em 4 quilos. Em um ano, viu? Ele engordou tudo isso aí, é. Engordou bastante. A cama não aguenta mais que 50. Ah, entendi. Você tem 50 quilos, então. Ótimo. Ah, tá certo. E tem muita gente que fica em cima assim. Nossa, vamos ficar junto, não sei o quê. Porque o cara pega uma mulher que fala que mora sozinha, ele já fica com mais esperança, né? E como que é aí em Santa Catarina? Os caras ficam, não, vamos lá na tua casa, então. Os caras são folgados, já convidam alguém, né, pra sair, fazer alguma coisa, não. Ah, e vamos fazer uma pipoca lá na tua casa. Ah, essa pipoca, né? Não passe de mágica já, vira piroca, né? É, tem que... Tem que tomar cuidado, viu? Você tá certa, viu? Eu tô centrada, a cabeça é certa. É, não ficar levando... Eu tô todo pervertido. Você não fica levando vagabundo aí, não, viu? Tô legal. Tá, tá certo, tá certo. E você sempre ouve o programa? Sempre. Eu já participei, já falei contigo ao vivo. E sempre ouço quando posso, é claro, porque às vezes na madrugada eu descanso. Ah, legal, legal. E quando que você termina o estágio de enfermagem? O ano que vem, em setembro. Ah, em setembro? O ano que vem. Ah, então tá certo. Pô, desejo boa sorte pra você e que você arrume vários gatinhos pra te dar muito prazer. Prazer é bom. É ruim é ficar a encheção de saco, não é? Não, na liberdade vale ouro. É, vale ouro, tá certo. Olha, um grande beijo pra você, tá? É, diga-me, eu mando um beijo pro Bruno, lá do Salto. Ele é o Jotinha da Bahia. Ele vai me matar amanhã, mas manda. Hum, tá bom. Jotinha? É, o Bruno, Jotinha da Bahia. Ah, da Bahia? É, ele é daqui, mas o apelido dele é Bruno, né, que é o nome, e o apelido é Jotinha da Bahia. Ah, entendi, entendi, tá certo, tá certo. E, mas você tem alguma coisa com ele, assim? Não, ele é meu irmão, só que toda vez que eu marco ele no Facebook, com as publicações do Jotinha, ele reina. Ah, ele é seu irmão, seu irmão. Provavelmente ele tá ouvindo o programa, por isso que eu tô falando. Ah, entendi. Então tá bom, viu, seu canalha. Um grande abraço aí pra você. Ah, por isso que você não quer dar tantos detalhes das coisas também, até porque o teu irmão tá ouvindo, né? É, e aqui o pessoal ouve muito o programa, então são muito fofoqueiros. Ah, então tá bom, você tá mais que certa, viu? Um beijo pra você, tudo de bom. Ô, Antiguinho, é o Bob Tripé, essa ouvinte é inocente, né? Ela demorou cinco anos pra saber que o homem não presta. E eu, quando nasci, minha mãe falou aqui, ele bateu o olho em mim e falou, esse não presta. Eita, essa ouvinte é uma sonsinha, minha mãe. Obrigado, viu? Paloma Vai jogar Paloma Eita, essa ouvinte é uma sonsinha, minha mãe.